Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas a gente sempre faz uma brincadeirinha aqui com os convidados, que é um pinga-fogo rápido, tá? Então, eu vou citar quatro nomes e você, por favor, cita uma qualidade e um defeito dessa pessoa, tá bom? Com uma palavra, tá? Só uma? Isso. Aí que está a arte do negócio. O X é a questão. Calil. Bom prefeito. E um defeito? Eu acho muito arrogante, às vezes. Zema. Inapetente para a política. E um aspecto positivo? O homem honesto. Lula. Grande líder político. E um defeito? Eu acho que pouca... Eu acho que ele foi, no mínimo, complacente com a grande corrupção que a gente teve no Brasil. Bolsonaro. Intransigente. E uma qualidade? O homem honesto, parece. O homem honesto. O homem honesto. Ou foi. P room Grid.